Obrigado. Não, lá está sete, são dez. É, isso também já vi aqui. Isso aí, eu acho que lá já está encerrado, mas eu vou ver. Sempre eu olho, eu checo tudo. É bom depois de fazer, você checar a sua suave. Obrigado. 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 Tertúlia. Boa tarde aí para todos. Hoje nós temos aqui a priorização da ProEx dentro da ProExologia. Isso aqui é uma mensagem para a PEC. O Lodge apareceu hoje, que é sábado mesmo. Então, a priorização da ProEx é o autoposicionamento avançado e complexo de colocar o trabalho da execução da programação existencial à frente dos excessos de compromissos sociais atravancadores do dia a dia na vida moderna. Agora aí nós falamos sobre a esnobação das pressões volupensênicas externas para a valorização do descartável, a autorreorganização social, a permissividade democrática, o fazer o social, a super-sub-exposição pessoal, o arroz de festa, o brilaleco social, a celebridade por 15 minutos, o rolo compressor das inutilidades unipresentes, a incompatibilidade, trabalho, frivolidade, a pontualização dos afazeres, a vida humana com exatidão técnica maior, a residência máquina para se viver melhor, a suplantação da ilusão da materialidade, o ato de privilegiar os recursos pessoais traforísticos, a desdramatização das crises de crescimento. As diferentes fases da ProEx exigiam diferentes prioridades. Agora, no fim, nós falamos que a priorização da programação existencial, seja individual ou grupalmente, importa como deliberação relevante para toda consciência lúcida, quando auto-reconhecidamente intermissivista. Você cuida da priorização da própria programação existencial? Desde quanto? Esse é o verbete 1281, tem três páginas, 44 logias e quatro máximos. Esses quatro máximos você pode aumentar aí através da tecnologia e da filiologia, está mais fácil. Agora, a palavra consciência lúrgica está com um N a mais na patologia e lá está sete verbetes, na realidade são dez. Eu acho que lá o original, a gente já mexeu nisso, serve para conferir. Agora, uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês. Aqui, na etimologia, essa é uma etimologia aparentemente simples, no entanto, ela torna-se complicada. Na hora que mexe com, ao mesmo tempo, com seis idiomas, sendo que são quatro diferentes, cinco diferentes. Ou, se vocês quiserem, os seis. É o seguinte, fala no latim medieval, no latim propriamente dito e no latim tazino. Fala no francês e fala no grego. Quer dizer, são cinco idiomas diferentes para constituir a história da expressão, priorização da proérgica. Isso aí é interessante a gente ver. Já teve etimologia com seis idiomas puros. Esse aqui está com cinco, não é diferente. Mas tem uns que já tem até seis. Agora, o caso todo aqui é o seguinte, você vai notar também, ó, lógico, que na remissologia não está falando muito de priorologia, de proexologia, não. Está falando de outras coisas juntos. No entanto, tem dez aqui que a gente está chamando. Porque tem alguns de proex, que às vezes tem 15, já tem 10, 12 sobre proex. Esse aqui tem pouco. Está certo? Agora, uma coisa que eu queria falar, que eu estava dizendo aqui antes aí, é que hoje o espiritismo ficou muito distante da nossa realidade em matéria de parapsiquismo. Então, veja, a tares parapsíquica que nós estamos trabalhando ultrapassou, superou, isso tudo ficou para trás. Então, por exemplo, o espiritismo que, no caso, se fosse ciência, seria espiritologia da história, a psicografia, que hoje é a pangrafia, que é muito mais avançada, o André Luiz e todas essas conceitos lá que vocês pronunciavam lá, através de mensagens, hoje estão superados com os aboliciólogos. A mesma coisa, o processo religioso, místico, de iniciação, tudo foi superado pela própria pessoa através da temática. Então, veja, tudo já era. Então, hoje, o que eu estava dizendo aqui, se você encontra com uma pessoa espírita, eu sei o que é que ela pensa, as pessoas falam assim, faça uma crítica severa, não confronto entre o espiritismo e a consciência do vivo. Se a pessoa fizer um negócio com bastante autocrítica, ela está no buraco. Nós já temos material para dobrar qualquer argumento que eles apresentarem em qualquer área mais séria. Divida esses processos, principalmente esses quatro que eu falei aqui. de modo que isso tudo é um problema para a gente ver o que vai acontecer com essas coisas. O problema é o seguinte, a Tenebs, ela substitui o processo da religião, da seita, da iniciação. Agora, veja, a tares parapsíquica que nós usamos, ela substitui o processo da fenomenologia tipo espírita, como eles gostam de chamar, entendeu? Outra coisa, espiritismo, se nós formos levar a coisa, tem que levar para a ciência, seria espiritologia, espiritismo é doutrina. É um processo ou filosófico ou religioso. Agora, a logia é que é a ciência. Então, aí, a consciência logia, ela é perfeita em matéria de isso que eles combatem, que é a terminologia. Eles não gostam da terminologia porque não entendem ciência. Agora, a psicografia, por exemplo, ela entrou na pangrafia. A pangrafia, ela reúne tudo. Então, saiu da monovisão bacana para uma cosmovisão mais ampla. E outra coisa, por exemplo, André Luiz, os comunicantes, Emmanuel, todos esses que a gente recebeu as mensagens, eles foram substituídos por pessoas, ou conscientes aí, muito mais evoluídos do que são os evoluciórios, no mínimo. Entendeu? Então, com isso, a situação é outra. Aí, nós temos cinco itens sérios. Entende? A verdade é que são os sírios. Não, por causa da fenomenologia espírita e atalhos para a psíquica. O senhor não acha que a cosmoética também substitui os livros? Até um certo ponto, mas é que eles falam em moral, de qualquer maneira, a gente não pode dizer, não é? Agora, esses outros, sim, não tem saída. Agora, veja, se um espírita hoje, ele tem um pouco de autocrítica, se ele fizer a comparação, ele quida com o espiritismo na hora. Isso é um fato. Agora, hoje, nós já temos material para isso. Se a pessoa pegar tudo que a gente já escreveu, entendeu? Vê pelo menos aí um texto disso. Ela tem noção dessas coisas hoje, claramente. Agora, também, já fazem 43 anos que eu deixei o movimento espírita. Eu estou trabalhando muito mais, mais da metade da minha vida, com a conscienciologia. Não tem nada a ver com o espiritismo. O espiritismo eu trabalhei lá dentro, 28 anos só. Agora, aqui, só com a conscienciologia, é muito mais do que isso. É mais de 40 anos. Agora, na priorização, então, da ProEx, o Lógico, o que você achou? Você poderia falar, na página 90, sessão detalhismo, logo no início tem o item tecnologia. E aí tem as últimas técnicas, as técnicas de autorrevezamento multiesistencial. Existe o conceito? Agora, tem técnicas específicas? Eu acho que o entrelinhamento seria uma. As técnicas de autorrevezamento multiesistencial é o seguinte. É a pessoa que tem que condicionar o que ela faz, a própria ProEx, que ela está executando, produzindo, visando a próxima vida. Então, com isso, é uma porção de condições, de ideias, de manifestação, que sejam duradouras para a própria pessoa. Então, as técnicas têm que ser condicionadas para esse objetivo. Você vai notar que essas coisas não são simples, não. Você falou até recentemente, voltou nesse assunto, aquela questão da senha. Pois é. Isso seria um exemplo. Eu já falei uma porção. Isso seria um exemplo. Depois é bom você dar um levantamento do material que tem. É que ainda tem muitos vermelhos que eu ainda não trouxe, não. Sim. Trazer. Muita coisa. Olha todos esses que têm parapsiquismo. Às vezes tem relação com a ProEx. O pré-cognitário que você fazia lá na sua casa, entra nisso aqui também. Entra tudo. Agora, o problema é o problema é o seguinte. A hora que tiver tudo arrumado, que vocês tenham mais um disquete aí, no caso aí, um dividir o assunto, você pega pela palavra ProEx. ProEx. É isso que eu quero fazer. É isso que eu quero fazer. Entendi, olha, você vai achar muita coisa. Tem muito material desses novos aí que eu estou falando nisso. Porque nós não podemos fugir do ProEx. Agora, por exemplo, esse aí que eu estou trabalhando agora essa semana. Isso é terrível. Não é isso? Problemas intermissivos. Tem um que é a incubação intermissiva. Agora, o outro que eu estou trabalhando hoje é a reci-intermissiva, que é a primeira reciclagem. Agora, a filha da mãe ali, ela está pesquisando a coisa de uma tal maneira que ela percebeu o que é que eu ia fazer logo em seguida. Ela escreveu lá, reciclagem intermissiva. Ela nem percebeu o que ela fez, mas foi na onda. Vocês estão vendo? Ela já está no caminho. Entendeu? Agora, trabalhando aqui com detalhismo, a pessoa defasa. Detalhismo é terrível. Você começou a ver isso agora. A Rosa também já começou a ver. Tem outras aí também. A Neide, eu já vi alguma coisa. Agora, tem que trabalhar mais com detalhismo. Todas as sessões que eu coloco no detalhismo, lá no verbete, verbete. Se a pessoa examinar, aquilo muda tudo. Você agora, você já está prática. Já entrou. Entendeu? Outra coisa. Você ainda não percebeu. Mas você já notou como é que a lexomática, a bibliomática é ficar secundária? Já percebeu isso ou não? A gente precisa trabalhar com elas, mas a se tornar de secundária. O detalhismo engoliu a bibliomática, a lexomática, esse negócio todo. Agora, gente, foram muitos anos para eu selecionar esses condicionamentos aqui. Sinergia, princípio, código, teoria, técnica, voluntariado, ou voluntário, laboratório, colégio, efeito, sinapse, ciclo, binômio. Isso foram muitos anos até eu fazer o condicionamento para chegar nisso. O problema é de você ver a visão panorâmica, a cósmica e a fisiologia para chegar nisso. Agora, é uma coisa para pensar. É difícil combater isso aqui. Agora, de vez em quando, as coisas colidem. Há uma colisão de ideias. entre, por exemplo, crescendo, antagonismo, binômio, que são esses duplos. Esses aí são problemáticos. Eu, de vez em quando, você põe uma coisa no lugar e eu pego no outro. Entende? E outra coisa, existe outra coisa. Às vezes, você põe num crescendo, eu coloco no antagonismo. Entende? Entende o que é? É aquilo que é o mais prioritário. Você está entendendo? Mas isso, eu preciso aperfeiçoar mais. Agora, eu não tenho livro nenhum, nem enciclopédia nenhuma, que mostrasse esses dados aqui do jeito que eu mostro. Não tem nenhum. Se eu estivesse, eu ia lá para copiar, aprender alguma coisa, saber. Eu nunca achei. Isso aqui. Agora, você veja. A média aqui, quase sempre, é de 20. 20 sessões do detalhe. Essas são terríveis. Essa de hoje tem mais de 20. Agora, você veja bem. Eu, às vezes, eu coloco um item e eu já deixo. Mas a gente poderia aumentar isso para três, quatro, cada um e tal. Porque depois, se faz um, é fácil ver o resto. Bom, aqui na psicologia, página 90 também, ciclologia. É, o ciclo, fase preparatória da Alphrex e fase executiva da Alphrex. A minha pergunta é a seguinte. Essas, as fases, elas um pouco, existe uma fronteira também didática, né? Às vezes, você antecipa, a própria Invex tem isso. Ou, às vezes, também pode entrar na fase executiva com algumas itens um pouco atrasados. Agora, o que é dura quando a pessoa chega atrasada. Aos 50 anos, ela descobre a Consensologia. Aí, ela reconhece que ela tem. Aí, dá aquele choro, a primeira semana de choro. Depois, a pessoa esfria, então, começa a mexer. Agora, vamos botar a... Aí, esses aparecem aí para falar comigo. Você acha que eu ainda tenho chance? Quais são as minhas possibilidades? Aí, eu faço um levantamento geral da pessoa. O ano passado mesmo, eu tive umas duas pessoas assim. Aqui, foi uma mulher e um homem. Tudo nessa base de 50 anos. Quer dizer, meia idade. É quando a pessoa descobriu. Mas, eu falo assim, é preferível isso do que aqueles que, quando descobre, já está com câncer, está na cama, está para ser enterrado, está na avenida da saudade. Isso é o que eu juro. O que tem a ver... A gente está comentando aqui aquele verbete que você passou na semana passada, retrasada, da previsão da auto-sobrevida, né? Isso. Que é isso, né? Tem que agora... É isso aí. Mas, a minha pergunta... Esse também, aquilo lá, é bom você examinar isso. Não, isso, eu estava aqui até no dia. Esses também de parapsiquismo, todos que eu tenho trazido, e muitos que ainda não chegaram aqui, porque estão lá na letra do fim do alfabeto, que é o negócio que eu estou fazendo, porque eu estou fazendo a listagem pelo nosso amigo Ani, entendeu? Então, por exemplo, ele pega lá e, vamos dizer, mexe na história toda, digita em caderno, etc., grampeia e tal, numa ordem, faz uma listagem. Aquela listagem, às vezes, são 24, 22, 25, 30. Eu pego os primeiros 20, já bonitinho, que ele ainda não errou até hoje nada, nem na palavra, nem no zoom, nada, ele não errou. Então, eu pego aquilo e já ponho. Todos aqueles que têm, letra S, P, W, Z e tal, fica até depois. Você está entendendo como é? Mas, veja, é um processo também que eu arranjei, de arranjar, entendeu? Então, tem muita coisa que está defasada. O próximo agora, ainda vou seguir o Amin. Ele trouxe agora um monte lá, foram ao todo, são 24. Então, os primeiros 20 eu trago, os outros quatro vão sobrar. Junta com o outro. Os outros já tem um monte lá. Agora, são esses casos que você comentou, que a pessoa, às vezes, pode ganhar uma proexa menor, uma morexa menor, né? Pode. Que ela ganha um extra de tempo para poder concluir. Agora, o problema todo é o seguinte. Até o momento, eu ainda não vi ninguém que atrasasse a condição dela com razão. Mas eu nunca falei nada para ninguém. Mas, veja, eu ainda não vi ninguém, nenhum caso. Eu examinei que tivesse razão daquela, entende? De algumas décadas de atraso. Mas, por exemplo, no seu caso lá, que você esperou duas gerações, até certo ponto aquilo foi um atraso que não foi causado por você. Não, eu estava por cima do problema. Isso. Essas pessoas estão todas por baixo. É, não, então, só para a gente fazer essa diferenciação. Eu não, eu estava dominando o assunto. Mas, assim, Val, do ponto de vista do cronograma inicial, não era para esperar as duas gerações, certo? Não. Não é responsável? Não, 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 não. Não é bem assim. Tudo isso estava no contingenciamento da circunstância. Havia possibilidade. Havia possibilidade e aquele processo do projeto B. Plano B. Plano B. Isso tudo tinha. Perfeito. O plano C, tudo isso. Entendi. Isso faz parte. Agora, tem uns planos que a gente não deve deixar. Por exemplo, eu vou pedir para o Maio para colocar, arranjar um isolamento aqui de uma borracha grande e colocar em cima, porque eu não estou querendo me dessomar eletrocutado, né? Porque o negócio aqui está dando. Eu sei o que você tinha feito. Agora, seria bom pôr uma em cima. Talvez até melhore para não fazer esse barulho aqui, ó. Se colocar a borracha, vai diminuir um pouco. Você arruma, né? Cor. Aqui tudo é azul, né? Se tem borracha azul, tem borracha azul. Agora, arranja uma borracha de macho, né? De macho. Super menos. Super menos. Mas a pergunta que eu queria fazer nesse item aqui, do ciclo, é a questão se tem alguns marcos que são planejados, que caracterizam bem, por exemplo, para a pessoa que ela finalizou a fase preparada. Isso aí é difícil da gente estudar. Tem que ver a pessoa, o nível que ela está, devido ao passado recente dela. Não é o passado remoto, mas o recente. Por exemplo, quais foram as últimas três vidas prévias dela? Isso aí é que é o difícil, sabe? As vidas, a atrasada, a retrasada, etc. Como é que é que fica? A passada, a atrasada, a retrasada. As três últimas. Isso aí influi demais no problema da pessoa. Agora, o que eu estou falando é o seguinte, por exemplo, quando o atraso é muito demorado, uma pessoa chega, 55 anos, ela chega e vê. Não, é isso aqui. Me clareou toda a minha cabeça, tudo que eu procurava. É dramática a hora que a pessoa descobre uma coisa dessa. Agora, veja, nesses casos, ainda não vi um que eu desse razão, que a pessoa tivesse mais atenuante que agravante. Ela quase sempre tem mais agravante que atenuante. Vocês estão entendendo como é que é? Qual é o padrão que você identificou? Qual é o grande motivo que faz uma pessoa chegar atrasada? O padrão, olha, é difícil que eu não tenha, eu não estudei o universo com um percentual estatístico da história. Mas, por exemplo, uma das coisas que eu noto é o processo da família nuclear. Isso influi muito. Agora, falando em família nuclear, é lógico, eu estou levando a coisa para a mesologia. Sim, mas o central... Você sabe por quê? Porque, por exemplo, o problema da etnia, onde a pessoa nasceu, o problema da família, por exemplo, que só tem engenheiro, ou a outra família que só tem médico, a outra família que só tem músico, só artista. Isso aí, geralmente, esbarronda a represa de todas as ideias que estão na retenção da pessoa. Sabe como é que é? Aquele cria um problemão para ela. Agora, o que eu vejo é o seguinte, aquela pessoa que devia ter entrado na fase da procura da consciência, ou a pessoa borboleta, ela tinha que borboletear, ela demorou pouco nisso, devido aos condicionamentos culturais que eu estava falando aqui, do problema da família. Aquele, então, bloqueou a condição dela de buscadora borboleta. Durou pouco. Se ela tivesse buscado mais, ela teria alcançado. Por quê? São pessoas que, às vezes, nas últimas três vidas, o processo de memória não era bom. Todo mundo que sofreu com a memória, nas últimas três vidas anteriores a essa, tem problema com o processo da proex, às vezes. Tem lógica isso? Total. Pensa bem, anota aí, porque você nunca falou isso. A questão das ideias inatas, não é, Valter? Você entendeu isso? As ideias inatas, ela tem dificuldade no processo das ideias inatas, não é? É, todo o processo congenial, todo o processo intrínseco, íncito, inerente, entende? Congênito. O que significa ter problema com o processo da memória nas últimas três vidas? Que tipo de problema? Ela vem para cá, tudo aquilo que ela aprendeu no curso intermissível fica bloqueado devido ao problema do restringimento físico. A genética, a paragenética dela empurra, mas não consegue dominar a questão. Então, vem a família, a mesologia, a educação, e, às vezes, o negócio está bem distante, a família está cheia de eletronóticos, pronto, ela fica bloqueada. Mas eu entendi que o senhor se referiu a ela ter tido problema mnemônico nas outras três vidas. Não, qual é o problema mnemônico nas últimas três vidas? Por exemplo, a minha morada dela sempre foi reenquente, vulgar, que não presta. Nunca fixou, nunca houve retenção de máfia, retenção de pessoa madura, retenção de uma pessoa experiente, está entendendo? Sempre há uma leviandade mnemônica nessa história. Tem muita gente assim, não sei se sabe, não tem gente que não quer guardar nada. É aquele que perguntou o que é que nós estávamos falando, entendeu? Esse, então, ele cultiva a hipominésia. Quer dizer, ele cultiva a patologia mnemônica. Tem muita gente assim, eu conheci muita gente, e nas escolas, então, está cheio de gente. Professor, aluno, diabo. Eles acham que os livros e as pessoas e os recursos de retenção da arquivística é que devem dar as coisas, eles não. Tem gente assim, tem gente que já defendeu isso contra mim. Entendeu? Que é uma loucura. A memória, gente, faz parte da personalidade. Uma pessoa que perde a memória total, acabou a personalidade dela, não tem nada, sumiu. Não tem jeito. A noção do eu é em função de uma continuidade nas experiências. Pois é. Nem a identidade, o eu, a noção de eu. A identidade vai embora. Professor, ainda há pouco o senhor falou da dificuldade de definir a ruptura, onde acontece, acaba a fase de preparação, que dependia de conhecer as três últimas vidas da pessoa. Além dessa questão da memória, que outros itens são importantes nessa observância? Quase sempre é, vamos dizer assim, a desagregação ou incoerência dos interesses dessa pessoa anteriores com os interesses da nova programação, ou da primeira programação existencial dela, que é a ProEx atual. Às vezes, o problema, por exemplo, o que acontece mais? Ela trabalhava sempre com a área da arte e ela agora tem que trabalhar com uma coisa mais técnica. Isso aí esbarronda tudo, cria um problemão para ela. Isso ocorre mais com mulheres. É muito mais comum com mulheres. Isso aí eu já vi, durante muitos anos. Você olha lá que o padrão é óbvio. Em pouco tempo, se você examina o pequeno universo, já tira a conclusão por aí. É lá na TV. Professor, no salão. Eu queria fazer uma pergunta sobre, aqui na página 90, a binomiologia, o primeiro binômio. Binômio prioridades rígidas, prioridades flexíveis. O que o senhor quer dizer exatamente com isso? Prioridades flexíveis. Por exemplo, prioridade rígida. Uma coisa muito séria. Não pense mal dos outros. Agora, uma prioridade flexível. É você fazer a tacom e a tares ao mesmo tempo. O que você acha? Ô cachopa. Ela está bonita lá, mascarada, daquele jeito, olha lá. A gente está na quarentena aqui. É, está na quarentena. É o assalto ao mesmo tempo. Agora, veja. Ela está com medo do vírus vir pelo fio. Professor, mas o senhor pode dar outros exemplos de prioridades flexíveis, então? Pois é, mas agora você veja. Esses que eu já dei, você começa a pensar nisso. Sim, é verdade. Por exemplo, uma prioridade flexível dentro da sua profissão. Se o ambiente exige certas coisas, você tem que fazer certas acomodações ou certas concessões. Mas, com o passar do tempo, você vai melhorando aquilo. Então, uma série de prioridades flexíveis do início do seu trabalho, elas se tornam prioridades rígidas e rigorosas com o passar do tempo. Vocês estão entendendo? Agora, tudo depende da qualificação do nível da sua assistência. Você entendeu aí? Agora, pensa no resto. Pensa no resto. Como é que fica? Então, esse processo, falando em prioridade flexível e rígidas, é ser servíssimo. Isso aí é uma coisa para vocês lá também, é da PEC. Tem que saber escolher. E ter autoconsciência dessa realidade o tempo todo. Tem lógica isso, não é? Tem lógica, faz sentido. É você? Sim. Obrigada. Mas, o que mais? Quem é? É o arindário. O Valdo, na tecnologia, essa segunda aqui. A PEC é de levar tudo direito. É para tudo levar para a mesma direção. É. Para o mesmo... Levar tudo direito é o seguinte. No início, a pessoa tem dificuldade com isso. Quanto mais jovem, mais difícil é levar as coisas direito. Agora, o que é que se passa? Em compensação, se a pessoa começa a fazer e levar as coisas direito ainda na juventude, a vida dela vai ser melhor, ela vai ser melhor organizada, a disciplina vai ser maior, ela vai sofrer menos impactos dos erros, da erronia. Então, o problema todo de levar direito é um processo de racionalidade e organização. A dúvida é o seguinte, se tem N coisas, é cada coisa você levar direito ou levar todas as coisas... Não, é levar tudo, você não vai deixando nenhum rabo. Aqui, você vai levando devagar e sempre, mas você leva tudo com você. Agora, com o passar do tempo, você vai olhando o seguinte. Não, essas coisas estão ficando muito na rabeira. Isso aí não tem razão de ser. Eu estou carregando um peso morto. Eu tenho que eliminar isso aí. Então, o problema de analisar o que a gente leva direito é ótimo na questão da organização sequencial. Entendeu? No tempo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Esse eito, ele quer dizer que tem um foco. Você está levando tudo para um... Tudo a uma convergência. Mas tudo... Tudo de tudo de tudo. Presta atenção. A pessoa que não chegar nesse tudo, ela ainda está muito defasada, lacunada, menorzinha. Mas dá um exemplo dentro da proexa. Você veja, é esse tudo que eu levo. Por isso que é que eu tenho uma certa visão atacadista, cosmovisiológica, multidimensional. É aqui, olha. É o eito. Se eu não colocasse tudo dentro da minha balança, eu não pesaria minhas coisas direito. Ia faltar peso. Entendeu? Não adianta a gente aliviar o peso da balança. O prato da nossa balança, não adianta ser aliviado. Se tem que levar, tem que colocar todo o peso ali e pesar. E você tem que levar aquilo o tempo todo. É aquilo que a gente chama de tara. A tara, no caso, é perfeita. Porque se a pessoa não segue, ela é tarada. Mas aqui tem que estar dentro... Tem que levar. No nosso caso, aqui tem que... No nosso caso, tem que estar dentro da proexa. Presta atenção. Você, a hora que você virou a sua vida, saiu de São Paulo e veio para a Foz, olha o eito que você colocou. Praticamente, você canalizou tudo o que tinha. Você deixou o filho em São Paulo. Presta atenção. Olha só. A maioria aqui fez isso. Então, levar de eito na mudança de residência, de domicílio, ele é taxativo, é quase o fisiológico. Ele é óbvio, ele é prático. É ativo. Entende? A pessoa que faz uma coisa dessa, ela já saiu da teoria. Ela começou a vivenciar o processo. Faz sentido para você? Não, é que agora... Agora, observa as coisas. O que você deixou, o que você não deixou. Porque os lianes, vocês vão mudando cada vez mais. Por exemplo, eu só agora, nesse ano, é que cortei um liame que ainda havia no Rio, muito sério comigo. Banco. A minha principal agência de banco, eu mudei de lá para cá. Só agora. Só agora. E já estava complicado demais. Por quê? Porque nós temos procuradores no Rio. Aquilo para eles lá, de acordo com a agência do banco, era mais fácil. Mas chegou num ponto que hoje não é mais. Agora, eu já estou morando aqui praticamente finitivo dez anos. Você está entendendo como é que é difícil o problema do EITO? Mas hoje, para operar com o banco mesmo de outra cidade, ficou muito mais fácil para você operar. Não, não. Pelo contrário. Não? Não, sim. Aqui, para os bancos. Banco, se deixar, ele quer que o cliente faça tudo no lugar dele. É tudo self-service. Agora, o que se passa? Estou dizendo para eles. Eles mesmos falaram na agência, lá no Rio. Falaram assim, o jeito que está aqui agora o movimento de vocês, talvez o melhor é passar para outro lado definitivo. Isso foi agora, esse mês. O Rodrigo está mexendo com as minhas coisas, ele aqui, olha, meu problema, falou bem claro. Falaram para o outro para passar para o outro. Mas estou dizendo quem? Agora, é lógico, a turma aqui gostou muito. A hora que passou definitivo a minha conta, a turma me conhece, sabe o tamanho que tem a conta, que eu gostei todo. E sempre ajuda, um pouquinho. É um milho, mais um milho no papo. Entendeu? Você entendeu? Estou dando um exemplo meu recente desse mês. Passado. Eu, por exemplo, já mudei de banco logo que eu vim para cá. Pois é, mas é o meu caso. Caso eu tenho uma série só na Visconde de Pirajá, eu tenho um pedaço de Visconde de Pirajá. Como é que o banco, aquele banco que está lá, eu fui um dos primeiros a ajudar a agência. Não é só isso. Quando eu fui lá, eu fui com uma das pessoas, o maior consórcio do Brasil, um dos maiores deles. A minha conta foi aberta porque a pessoa pediu. Falou, não, eu peço a você para abrir a conta e vamos lá. Então, a pessoa foi comigo. A hora que chegou lá, abriu tudo. Essa agência eu ajudei demais. Hoje é uma das maiores que tem no banco. Entendeu? Agora, daqui, ela está ótima porque agora a agência, você mexe lá no Shopping Center. É mais seguro. Está entendendo? Você pode entrar, sair, não tem nada, está em casa. Não é mais na rua. Isso aí é muito importante. Eu recomendo vocês, para dar um jeito de, quando puder, fazer e mexer nas agências aqui em Foz, tudo dentro do Shopping. É a melhor coisa que tem, que é mais seguro. Essa outra agência aí na rua já foi assaltada não sei quantas vezes. O negócio é sério. Mas fala. Falou, aqui na página 90, tem mitologia. Lá embaixo, quase perto da perfilologia. Mitologia, o descarte dos megamitos milenários em geral. A minha pergunta é, para você, quais são os últimos mitos que nós, intermissivistas, atualmente ainda estamos descartando? É processo religioso. E? Religioso. Alguma coisa assim religiosa. Ainda tem ainda umas nuances, sabe? Negócio que pega. É coisa muito assim, secundária, à distância, mas ainda tem ainda. Desde enquanto tem uns processos. Você poderia dar algum indicador comportamental ainda disso, só para ficar mais claro? Por exemplo, a pessoa, por exemplo, ela ainda tem um certo receio de falar a verdade. Isso é por causa da repressão religiosa que ela tem. E isso aí já não é repressão de família nem nada, porque às vezes a pessoa já superou isso tudo. O processo é religioso. Uma pessoa, durante muitos anos daquele jeito, não muda de uma hora para a outra. Se o negócio pega no centro das ideias, não é? Não nega foco do interesse. Isso aí é mais difícil. A gente nota isso aí. Agora, essas coisas aqui, você está vendo aí como é que o detalhismo é importante? Sem dúvida. Para picotar o negócio. É que chama a atenção. Outra coisa, é tudo pontual. Ele põe o dedo da ferida, o detalhismo. Ele vai mostrando o que é, dá o exemplo. É isso que falta nos livros. Você está entendendo? Esse livro, por exemplo, que a pessoa vai escrevendo, 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 não faz uma enumeração, não mostra nada, não faz um coxete, não abre uma sinopse, não faz nada, entendeu? Uma tabela. Isso não é didático, não é bom. Isso que você faz é análise a fundo mesmo, não é? Isso permite a análise e a síntese depois. Ela é pura, você está entendendo? E, vamos dizer, nua e crua. A maioria das coisas. Eu não encho linguiça fazendo texto grande, parágrafo enorme ou qualquer coisa disso. Eu poderia escorrer, uma opção de coisa. Que interesse que a gente tem com isso? Nenhum. Vamos lá. Então, você veja, com o passar do tempo, esse meu estilo é que vai pegar no futuro. O povo vai começar a fazer comunicação por aqui. Tudo sintético, direto e sério. Nada de bobajada literária. Você está entendendo? Então, aí você exclui a literatice, a coisa chega nesse ponto. Fica nua e crua. Agora, veja, é muito melhor para entender tudo. Entendeu? Economia da escrita. Economia aplicada à comunicabilidade. Você mesclou a síntese com a análise, não é? Porque você tem uma análise sintética e uma síntese analítica. É isso aqui, não é? Agora, veja, eu repito. Onde é que é que eu contrabalanço as coisas? A hora que eu repito. A masculinologia, por exemplo, a citante femininologia, eu repito bem. Agora, ultimamente, eu estou repetindo também na pensenologia, que é para ver, se batendo na tecla, a pessoa entende. O outro que tem repetição é a remissologia, mas isso é de propósito, porque isso aí, ele é muito impolvente. Agora, por exemplo, de vez em quando a pessoa vem me falar qualquer coisa, eu falo assim, você não leu a masculinologia, está falando lá. É que ela está habituada, que já li uma porção? Não, eu não vou ler isso, que eu já li nos outros. Mas, naquelas vezes, tem uma coisa super importante ali, daqueles antigos. Então, é isso que eu quero chamar a atenção, entende? Por isso que eu vou com as chapas, eu vou com as fórmulas, eu vou repetindo. Isso é que é a circularidade, é a técnica da circularidade aí, entende? Circularidade. Professor, na fatologia, na sexta linha, a vida humana com exatidão técnica maior. Eu queria ver se você pode falar um pouco sobre isso. A vida humana com exatidão técnica maior. É aquilo que eu falo. Por exemplo, eu uso um corpo máquina, dentro de uma casa máquina, dentro de um escritório máquina. Você está entendendo? Então, veja, eu sou uma pessoa que, aparentemente, eu sou maquinal, mecânico, automático. Mas, não tem nenhuma automatismo. Então, todas as técnicas, elas são feitas com racionalidade, parecem uma máquina. Mas, elas não são só repetitivas. Elas estão sempre criativas. O negócio está em ebulição. Está esfervilhando. Está entendendo? Em matéria de ideia. É isso aí que é o negócio. A vida humana com exatidão técnica maior. É a maior que a gente pode aplicar. Eu vejo todo tipo de exatidão técnica. Qualquer coisa que você analisar na minha vida, comigo, nas coisas que eu mexo, eu tenho explicação racional para mim. Eu passo para você a minha explicação racional. Eu mostro por quê. Qualquer coisa que você me perguntar, por que essa pasta, por que o chapéu, por que a roupa branca, por que a sua barba, por que essa lupa? Por que que eu uso essa caneta amarela? Tudo tem sua razão. Agora, veja. Isso é com relação ao meu corpo, que é o corpo máquina. Com relação à minha casa, tudo que tem lá. O escritório, por exemplo. É o escritório máquina. Você entendeu ou não? Agora, o meu trabalho é também um trabalho de linha de montagem de máquina. Eu sou uma indústria. Eu atualmente faço a indústria dos pensamentos, a indústria dos erbentes. Estou sempre produzindo. Quer dizer, é uma indústria sem poluição, porque eu não tenho chaminé. Porque se tivesse, estaria todo o céu, estaria preto. Você entendeu? Porque é trabalho dia e noite. À noite, é no mínimo quatro horas. O senhor tem também os calendários, o sofá. Não, não é isso. Eu tenho calendário por todo lado. Tem relógio por todo lado. Tem o marcador de temperatura. Também em vários lugares. Só na minha casa, aqui, por exemplo, eu tenho esse relógio. Entende? Se você for olhar, esse aí é geral. A temperatura, calendário, ele conta tudo, dá o dia da semana, tem a parte digital, tem o alarme, tem tudo. Tem o segundo, tem tudo, se você pensar aqui. Agora, veja, igual esse eu tenho. No escritório, na sala de jantar, no banheiro, no meu quarto. Só na casa tem quatro lugares com relógio. Entendendo? Agora, outra coisa. Meteorologia, eu tenho no quarto e tenho no escritório. Então, por exemplo, eu sei a temperatura de fora e a temperatura de dentro. Sempre fui assim. Lá no Rio, eu já era assim. Você está entendendo como é que é? Agora, com o passar do tempo, isso não dá trabalho nenhum. Você vai levando isso tudo. É o que eu estava falando, direito. Agora, isso dá uma visão de conjunto fantástica para você. Tudo você pensar. Lembre-se, eu tenho 18 aparelhos no meu escritório. No meu banheiro, eu acho que eu tenho atualmente uns 15. No meu quarto, deve ter outro canto. Então, eu sou das pessoas que mais usam a tecnologia aqui. No entanto, eu vivo dando banana com a tecnologia. Eu sou uma pessoa ingrato. Eu estou vendo aqui uma relação na fatologia, que o senhor fala antes da vida humana como exatidão técnica. O senhor fala da pontualização dos afazeres. E depois o senhor fala da residência máquina para se viver melhor. E assim segue. E logo depois vem a suplantação da ilusão da materialidade. É através disso que se consegue essa... Para você dominar alguma coisa, você tem que dominar a coisa. Não adianta trapear. Então, para você ficar livre de alguma coisa, você tem que dominar aquela coisa. Para você saber quais os pontos fracos dela. O que ela interessa para você ou não. O que você deve deixar de lado, etc. Agora, tudo é um processo técnico. Por exemplo, um processo técnico. Essa sua blusa tem um processo técnico violento. Essa puxada do pescoço aí, isso aí da blusa dela. Aquilo lá é um processo técnico. Vocês estão vendo como é que é? A elegância do processo para um lado. Puxou para a direita. Nesse caso mais técnico, seria usar umas roupas mais... Também entraria na questão da roupa. O meu negócio aqui. Minha cueca, meu pijama, minha roupa, a calça que eu uso. Tudo tem uma fábrica específica. Algumas são de gripe, outras não. Gripe que eu estou falando assim, de pobre. Mas algumas são. Se você for olhar, tudo tem. Agora, por exemplo, a hora que eu uso branco. Eu já descartei uma opção de trabalho que as pessoas têm que eu não preciso ter. Eu não sou preocupado com o processo de cor de roupa. Você gasta muito tempo com isso. Uma outra coisa. Eu não sou preocupado com o processo de fazer a barba todo dia. Ele gasta muito tempo com isso. Eu não entendi. Você entendeu? Daqui a pouco... Eu já descartei tudo. Isso é a vida técnica. Isso é a prática da técnica. E isso ajuda também na questão do parapsiquismo? Porque você fica muito mais livre. Ajuda tudo porque você fica com mais tempo a trabalhar com a multidimensionalidade. O problema das pessoas, às vezes, não é que elas não queiram trabalhar com parapsiquismo. Elas querem. O problema é que elas não têm horário, predisposição. Ela não faz ambiente para aquilo. Não há holopensêmico favorável. Foi isso que aconteceu com o meu sócio. Ele não fazia o tempo para essas coisas. E ele era uma pessoa super organizada. Mas tudo dedicado ao processo da vida material ali. Agora, então, você veja. A gente tem que saber repartir o que interessa. E ser mais eficaz. Você aumenta a competência pela eficiência para chegar na eficácia. Então, com o passar do tempo. Você domina isso. Tem que chegar lá. Agora, o que eu vejo é o seguinte. Quanto mais tempo passa, mais experiência você tem, mais leitura você acumula, mais isso fica aperfeiçoado. Você vai burilando os seus hábitos. Então, veja. Você arranja os hábitos sadios e chega nas rotinas úteis. Agora, essas rotinas vão ficando cada vez mais detalhadas. Nas coisas que eu mexo, está difícil de você falar alguma coisa que eu não estudei. Tudo eu analisei e tudo eu tenho uma conclusão. Eu tirei uma conclusão daquilo. Mas isso é nas mínimas coisas. Entendeu? Entendi. Se você chegar no meu banheiro e falar de uma coisa que tem lá, eu sou capaz de escorrer uma hora sobre aquilo. Qualquer coisinha. Que eu já estudei tudo. Você está entendendo? Eu entendo. Até aqui na penúltima linha, o senhor fala as diferentes fases da ProEx exigindo diferentes prioridades. na questão de, porque são fases, a pessoa tem que ter aquela disponibilidade para poder fazer certas coisas. A coisa mais séria disso é você estar sempre alerta para a veriguação da pesquisa e da tecnologia da investigação. Esse é o motivo, por exemplo, que eu vou lá naquele hotel, lá na Bahia, primeira vez, e começo a ver os defeitos do hotel todo. Eu fui a primeira pessoa a entrar, o primeiro hóspede do hotel. Aí eles chamaram a turma da rede hoteleira para me ouvir. De vida minha. Por quê? A hora que eu viajava, estou no hotel, eu examino tudo no hotel. Eu sabia onde é que tem o elevador, onde é que tem a caixa, como é que é o corredor, o que é que tem. Esse hotel tem boate, onde é que é a boate? Vai fazer barulho, eu estou do lado certo, eu estou do lado errado. E se a gente já chegava no hotel, depois de 50 anos viajando, já sabe tudo. Tem jeito de errar. Outra coisa. Às vezes eu estava em outro país e tinha que mudar os processos de horário, companhia e tudo isso. Era uma companhia que eu não tinha andado. Eu chegava lá e examinava a companhia. Conforme o avião, eu falava, não, eu não vou nesse, não. Tem outro, depois tem. Então, eu espero o outro. Tudo, eu nunca vou no bico da onda, daquilo que tem. Nunca se eu vá na multidão. Tudo você tem que estar observando. Agora, o que se passa? Na hora que você tem essa visão de averiguar a abordagem da pesquisa, ou, entendeu, da investigação permanente de tudo, não pode ter nada novo. Se tem uma coisa nova, você quer saber. Aí vem a minha pergunta. Eu sou chato na história. Vamos perguntar. Eu quero saber por quê. Por que isso? Está entendendo? Agora, veja bem. Eu fiz isso a minha vida inteira. Então, você pensar daquilo que eu mexo, eu tenho resposta. Eu já cheguei a uma conclusão. Se é uma coisa novíssima, eu quero saber por quê. Entende? Eles arranjaram esse Twitter aí, que saiu agora. A hora que eles tocaram nesse assunto, a primeira vez, já existe um negócio de Twitter. Aí é muito interessante. Não, mas esse é diferente. Eu já falei no antigo, que eu já conhecia. Para a gente ver o que era esse segundo. Tudo é questão de nome. Agora, então, eu olho não só a parte de conteúdo, não. Eu olho também a coisa da forma. Você entendeu? Não é só a teoria. Você tem que ter a vivência. Então, com isso, você entra na conformática e entra na conteudologia, na essência do processo. Agora, veja, esse é o meu jeitão. Com o passar do tempo, você é assim. Eu me interesso por tudo. Eu pesquiso tudo. Eu quero ficar livre da Terra. Para ficar livre da Terra, eu tenho que saber tudo que a Terra tem. Essa que é a orientação que o Serenóis sempre me deram. Foi assim que eles viraram Serenóis. Agora, eu acho que daqui umas 100 vidas eu chego lá. 100 vidas não é nada. Eu posso fazer uma vida pequenininha. Aí, olha, a porção dela, por que não? Aí vem o ai, o trembão. Não é bem assim. Você está entendendo como é que é? Aí a minerice técnica, a evolução, entra em assunto, entra no problema. Pode então falar mais dessa questão da penúltima linha da fatologia, as diferentes fases. As vezes da ProEx exigindo diferentes prioridades. A turma da PEC está começando a estudar isso. Mas isso vai ficar cada vez mais crítico, da agora para frente, para as pessoas. Porque a coisa vai mudando. A ProEx muda com uma série de condições. Só para te falar, em passando, ela muda com a idade, com o seu corpo, com aquilo que você faz, o nível de trabalho que você desenvolve. Por exemplo, a ProEx é uma coisa quando você está trabalhando, é outra quando você aposenta. A ProEx é uma coisa quando você está com 30 anos, e ela é diferente quando você chega aos 60. A ProEx é uma coisa quando você está num lugar ou quando você está no outro. A ProEx é uma coisa quando você tem uma vida bem assentada, por exemplo, com a dupla evolutiva, a hora que você não tem, ou a hora que você é viúva, ou a hora que acontece alguma coisa. Você está entendendo? Então, estuda e tem que ver. Isso aí são as diferentes prioridades. Valdo. Aqui no refeitório. Também tem a questão de não dar para você levar em uma fase da sua vida, eu digo as diferentes fases da vida da pessoa, não dá para você colocar muita coisa. O que dá para perceber é que tem que escolher. Tem que escolher, mas você já leva direito tudo, você já faz arquivística, arquivologia. Você dá o balanço e já sabe o que é que vai ter. Então, por exemplo, você vai dar esse passo agora, mas você já sabe cinco passos na frente que você vai alcançar depois. Isso é que é importante. Aí é o negócio do curto, médio e longo prazo. A prospectiva é uma das coisas mais sérias que tem na Proep. O que você queria falar? Eu só ia acrescentar também nisso aí, dessa questão dessa cronêmica, que é a variável grupo. A gente também se pauta muito do que está acontecendo no contexto do Paulo. O problema do Percene, o problema da mudança do Percene, mas eu falei, quando você muda de um lugar, quando você está na cidade. Mas então aí, o que é que você quer? Pode ir em frente. Faça o favor. Eu vi aqui, não sei se já foi comentado, eu vi um erro de digitação. Na patologia, na quarta linha, de baixo para cima. Teatrica Consciência Lógica. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Está com um erro de digitação, tem um N aqui, depois do S. Paula, já foi falado. Paula, já foi falado. Paula, já foi falado. Paula, já foi falado. É isso, já foi. Já foi falado. Já. E tem outra aqui na... É o sete. Na Percinologia, na Feminologia. Faltou colocar a sociosa. Onde que está? Na Feminologia, faltou colocar a sociosa, porque na masculinologia tem o socioso. E na Feminologia não tem. Ah, sim, mas é que nós não achamos, porque tem a socialite que equivale à sociosa. Você me perdoa. Ah, está bom. Foi feito de propósito. Socialite, você. Eu não. Estou fora. Ela é muito política, não é socialite? Agora, pergunta. A pergunta que eu tenho aqui é na antagonismologia. O que que seriam autoprioridades caprichosas? A autoprioridade caprichosa. Alguém quer falar aí no meu lugar? A pessoa só faz o que tem, não é? É? A pessoa só faz o que quer e não... Só faz o que quer, só bomba de cima, só besteirinha. Dispensa a lei do maior esforço. Capricho, você espreme assim, não dá resultado nenhum. Sem conteúdo. Não enriquece nada a vida da pessoa. Enfim, é uma lambança. É a lambança, está certo? Agora, gente, eu vou responder aqui umas perguntas que mandaram aqui para mim. Assistência equivale a desconstruir interprisões? Sim. Lá no fundo, é isso, sim. Não é que equivale, sim. O senhor comentou que a família nuclear e a Robex atrasam ou inibe a chegada da Consim ao grupo para o cumprimento da ProEx. Algumas incidências de Consim Chaves em um projeto podem repercutir e afastar outras pessoas da ProEx em função desse desviante? Sim. Como fica essa questão do ponto de vista do grupo cargo para o dissidente e os desviados como consequência do mesmo? Aí depende o que quer que aconteceu, porque raramente a pessoa deixou de errar. Quase sempre houve uma falta de conciliação entre o interesse pessoal e o interesse do grupo. Quase sempre é assim. Então, é um problema de ver. Há uma desviologia da história, às vezes. Isso existe. Agora, cada caso tem que ser examinado, ver quais são os atenuantes e agravantes. Outra coisa. Tenho 34 anos e descobri isso agora com a censologia. Opa, descobriu há tempo na preparação. É uma boa idade a minha? Sim. É ótima. Parabéns a você. Estava pesquisando a respeito do livro Sim do Estrangeiro e me identifiquei muito com isso. Será que agora me encontrei? Pelo menos patologicamente, tudo indica. Se foi com a cíndula do estrangeiro, é patologicamente. Sei que o senhor, à distância, não pode me dizer muita coisa. Onde posso me aprofundar nisso? Ou seja, saber mais sobre o meu processo existencial e evolutivo. Melhor, talvez, fosse pegar os 700 experimentos, né? Pega os 700 experimentos e vê algumas coisas que te chamam a atenção na hora. Tem gente que muda tudo ali vendo a situação. Vai ampliar na hora. Porque lá mostra os experimentos, mostra pelas enumerações, o que é que a pessoa tem. Inclusive vai ver os detalhes, por exemplo, da curso intermissível, essa coisa toda. Os 700 tem isso tudo. Direto, de uma maneira globalizante, maior, mais ampla. Sr. Val, a gente está estudando, nesse final de semana, a definição da especialidade pessoal no módulo de proex, né? De proexologia. E aqui, na quinta linha da fatologia, tem a especialização. Será que você poderia falar um pouco sobre essa importância da especialização, do voluntário na Cognópolis, achar a sua especialização? Como é que ele chega nisso? Você poderia comentar um pouquinho? O caso que nós temos que ver é o seguinte. A primeira coisa, você viu que elas estão invadindo a Apex. Os seus domínios foram invadidos. Os portões estão todos abertos. Ah, é assim? Mas a gente está junto no curso. A política dele. Olha a política. Acabou de fazer uma afirmação política. Inteligência. É, muito inteligência. Mas a gente está junto no curso. A gente está, né? Esse módulo é junto. Mas agora vamos à especialização. Primeira coisa. Nós evoluímos todos com os mesmos direitos, as mesmas obrigações, os mesmos deveres. Está certo? Mas nós temos o invadido para definir aquilo que nós fazemos. Na hora que nós definimos aquilo que as nossas preferências, aquilo que a gente estava falando antes, os caprichos pessoais, os interesses, a tendência, a tendenciosidade, vamos dizer, a vocação, as coisas todas mudam. Então, você vai encontrar dois gêmeos univiterinos que têm personalidades bem marcantes em certas coisas. Um que é uma profissão, o outro que é outro. Então, começou a especialização séria bem na raiz da própria vida. Então, todo mundo tem que ver com a sua especialização. Olha na sua família, os seus irmãos. Não tem nenhum que tenha a mesma tendência igual a outra. A sua. Não tem ninguém. E assim é todo mundo. Cada um está para um lado, para o outro. Tudo isso é especialização. Olha, se quiser ver o problema da especialização, olha a partir da ocupação, da profissão, daquilo que é o interesse profissional de sobrevivência da pessoa. Porque isso aí é marcante. Se é um trabalho que ela exige dela para trabalhar dia seguido, mês seguido, ano inteiro, isso mostra atendimento. Então, a especialização é importantíssima. Agora, existem os denominadores comuns das especializações. Por exemplo, um deles. Todo mundo que vem executar uma PROEX tem como denominador comum, básico, a interassistencialidade. Se você for firmar uma coisa e avançar com isso, você vai chegar à conclusão que tem um outro denominador, que é o parapsiquismo. Tem lógica isso para você, sindicato? Então, isso tudo tem que ser analisado nos casos aí. Agora, outra coisa séria. Se você for levar para um detalhe, passar o micrófono nesse assunto, você vai ver que o caminho é o da interassistencialidade na área da saúde ou na área da pedagogia. São os que acontecem mais. É o que aparece mais. Atualmente, por exemplo, nós temos que nos especializarmos na área da saúde e na área da docência. É o que nós precisamos mais, o que a Terra precisa mais, para sair do mega hospital para ir para a mega escola na frente, colocar a escola na frente. E assim, Valdo, o que você poderia falar, que tem alguns alunos no curso que já, assim, está claro que a questão da interassistencialidade aparece muito forte para a pessoa. Porque a pessoa tem energia boa, porque ela gosta de ajudar as outras pessoas, ela está sendo pensativa. Ela recebeu muito. Preciso de ver o que ela recebeu. Os aportes. Então, para ela poder caracterizar melhor essa especialidade dela, seria essa questão dos aportes. Talvez, mas exatamente o que ela recebeu, para ela poder definir e clarear. Sempre que você falar isso, você tem que falar. Não pode ter falta de autocrítica. Tem que ter muita autocrítica. Não pode ter autocorrupção. Não pode ter autoassédio. Essas três coisas, pelo menos, a pessoa tem que levar isso em consideração. Senão, ela fica superficialmente, ela tapeia a si mesma e quer tapear você também com a história. Isso não resolve. A pessoa tem que ir no osso. O negócio é cirúrgico. Isso não é tratamento ambulatorial ou de, vamos dizer, florais de barco. Tem paciente. A coisa é mais séria. É mais em barco. E uma outra questão. E como é que fica essa questão da... Você está sempre revendo a ProEx de acordo com as circunstâncias, com o momento de vida? É a reciclagem permanente. Todo mundo está sempre com a reciclagem permanente. É aquela questão assim. E outra coisa, entender que a crise de crescimento faz parte da reciclagem permanente. Tá. Mas o Cognopolita, por exemplo, ele definiu uma especialidade com o grupo lá no curso termissivo. Esse grupo não chegou aqui. Ele está aqui, olha para todo mundo e não se encontra mais naquilo que ele é melhor. Mas, olha, nunca é desse jeito que você está falando aí, não. Tá, então explica. Sempre tem um ou outro elemento isolado. Não chegaram todos, mas um ou outro chegou. Não vem com essa. E outra coisa, quanto maior o problema, mais óbvio ele fica. Sempre tem gente. Tá. Você sabe, às vezes tem que ser só três andorinhas para fazer o verão. Não tem mais do que isso. Mas tem que ter andorinha. Então tem três. Você está entendendo? E o que você acha desse equilíbrio assim, entre aquilo que a pessoa às vezes tem mais tendência, tem um gato pingado, às vezes dois, três que pensam parecido, e a necessidade do grupo aqui agora? São 17 instituições conscienciocêntricas, todo mundo está precisando de voluntário, todo mundo precisa de trabalho, está em uma crise financeira. Como é que é que o voluntário que está para se definir... A primeira coisa, a pessoa não deve se perturbar pelo universo que ela enfrenta. Ela deve examinar e entender o universo que ela está enfrentando. Ela não deve se perturbar com isso, porque ela não pode. Não foi ela que criou essas 17 instituições. O problema é ela. Onde que ela se situa? Eu estou aqui. Onde é que pontualmente ela vai se colocar? Ela se posiciona. É isso aí que é o negócio sério. Agora, isso dela reclamar, que o negócio já cresceu, que está aí, isso tudo é... Dá uma banana para a pessoa. Não tem nada disso. Ela tem que ver a condição pessoal dela. O mais é a vovozinha. Entende? Agora, vocês têm que falar, sim, com bastante tranquilidade, cordialidade, mas falar a verdade. Tem que ser muito veraz. Se não, fica tapeando. A hora que começa a falar a coisa bem, o pingo no zisco, a coisa toda certa, a pessoa tem mais chance de recordar o curso intermissivo dela. Entende? Não é na hora que fala suave. É a hora que vai e faz a pessoa refletir. A reflexão traz o curso intermissivo, aflora o curso intermissivo. O problema todo é o seguinte, o curso intermissivo é a incubação. Tem que fazer o afloramento dessa incubação. Isso tem que vir a furo, tem que quebrar a casca da incubadora. Está entendendo como é que é? Então, isso aí é necessário ter racionalidade. Fazer a pessoa pensar, refletir. Obrigada. A necessidade de salvacionismo e consolo está dentro dos mitos religiosos citados há pouco e que ainda estão largando? Sim. Já está na hora, não é? Salvacionismo é uma das coisas mais de vomitar que existe na Terra. Se tem muito cuidado com isso. Não existe esse processo. Tudo é a onda artística, religiosa, sincrética, de seitas e de iniciada. Uma das coisas piores que tem. Agora, consolo. Todo mundo precisa de consolo. Isso é da área da saúde. Mas não é só consolo. Esse desconhecimento. Não adianta nada. Qual é o padrão ou a lógica que o senhor usa para ordenar os elementos da masculinologia e femininologia nos verbetes da escopédia? Eu ponho aquilo que a maioria precisa hoje. principalmente os jovens igual a você. Entende? que é aquilo que precisa para a pessoa sempre lembrar. Então, existem determinados elementos aí que é bom a gente sempre recordar. O duplólogo. O duplólogo. O proexólogo. O proexólogo. Aqui tem proexista e proexólogo. Tem duplólogo. Tem duplólogo. baixo, exige mais, dá mais trabalho e precisa de mais tempo. Isso aí é muito simplista, boboca de tapiação. Então, jeitinho brasileiro não dá nessa questão de curso intermissivo. Entendeu? Jeitinho brasileiro não dá. Gerson não dá também. Vantai também não dá. Está propondo um supletivo intermissivo, não é, Valdo? Não dá, não é? Agora, é lógico. O povo vai começar a estudar. Mas, cedo ou tarde, tem que dar com os costados lá no curso intermissivo. Vão ter que passar o para-traseiro na para-cadeira da para-aula do para-curso. Está certo? Para. Vão parar por aí? Ainda não para por aí, não. O negócio ainda continua. Então, gente, tem que alisar a poltrona. Pode falar. Na exemplologia, o senhor colocou, além da priorização da ProEx adolescente e madura, o senhor colocou mini e max. O senhor qualificou dos dois lados, o mini com max e adolescente com madura. No max priorização da ProEx madura, é que eu não entendi direito. A programação existencial iniciada na fase da meia-idade física. Se fosse só a priorização da ProEx madura, eu entenderia. Mas, por que é max? É porque é mais difícil? A max priorização, ela é mais difícil porque pega mais gente. O max é porque pega mais gente. Executiva, maior, mais ampla. Agora, eu estou falando que ela dá na madura. É muito mais difícil uma max ProEx que o menino da Invex começa a fazer isso. Eu comecei com 14 anos, tive que esperar duas gerações, sabendo de tudo. Sabendo, pelo menos, das coisas mais importantes do início. Eu fiz isso, que dirá agora o outro que chega aí que não tem. Não passou 214 anos estudando essas coisas. Agora, eu sou burro. Pode ter gente aí que só vai precisar de 14 anos e não de 214 anos. Não, eu entendi. Mas, assim, eu queria entender por que desse max aí. Porque, normalmente, eu só uso o max para colocar uma coisa assim mais... Mais de ponta, mais evoluída. Ela entra para a matemática dela. Não, normalmente, eu conheço. Você entendeu aqui os dois max, não é? É, não, eu entendi. Só que, assim, há pouco tempo você falou que... Por exemplo, eu sou um caso assim, que só comecei na Conceiçologia com 40 e poucos anos. É uma perda isso, não é? Então, eu queria entender por que é max. Não, independe do que é. Porque eu tive que esperar duas gerações. O atraso já veio íncito com muita gente, não foi seu. Entendeu? Vocês que são dessa geração, vocês não têm tanto problema. Os próximos que chegaram, sim. Veja bem, o Instituto já tem mais de duas décadas de funcionamento. Como é que é? Quando você chegou, que ano foi? 93 que eu cheguei. 93. O Instituto já tinha só cinco anos de funcionamento. Agora, não. O povo que chegar já tem 21, não é? É muita coisa. Daqui a pouco já não vai ter mais desculpa para nada, nenhum pretexto. Nada. Vocês estão gozando dos capitais que chegaram mais ou menos junto com o atraso. É isso? Todo mundo é... A Cris está brincando comigo que eu vou aliviar a minha dor. Mas não é isso não. Aliviar a minha dor. Não é isso não. É que eu achava... Está poética hoje. É que eu achava que, assim, fazia as priorizações, mesmo adolescente, seria max em relação a você fazer as priorizações na fase madura. Entendeu? Seria mais importante para a vida da pessoa. Você não está atrasada. É o que você faz hoje com a ideia que você tem. Você é das mais lúcidas em matéria de processo do conteúdo de panópolis. Você está entre as mais maduras aqui. Em matéria de conteúdo de panópolis, o que você quer? Mais do que isso, está querendo demais, não está não? Pela média do povo. Não estou falando de mim, não. Estou falando de modo geral. Eu estou querendo colocar você, já que você está falando aí, vamos entrar nessa. Outra coisa. Você não acha que você está dentro de uma max pro ex? Então, fim de papo. Você já sabe que você está dentro disso. Então, por que você tira o corpo fora? Não pode. Mas, acho que, pelo que eu estou entendendo também, uma dúvida é, em tese, se a pessoa priorizou já na juventude, na adolescência, ali não seria realmente a max, porque ele já está priorizando desde cedo. É isso? É, é esse sentido, no sentido desse jeito. Quer dizer, vocês escolhem. Aí é um problema de semântico. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, que a coisa séria aqui é essa que eu coloquei. Pois é, aí o Max que está falando. Sim, não, você usou outra lógica. Isso é o mais importante, pelo seguinte. Do que ela está colocando. A lógica dele é que é o mais abrangente. Ele devia ter visto isso quando eu tinha 15 anos. Só foi ver os 55. Isso. Mas é uma Max pro X. Então, veja, aquilo que eu falei. Ele, quando tinha, se ele tivesse visto aos 15 anos, seria um problema a mais do 1% da teoria. Mas, já abriria o caminho. Agora, não. Ele vem ver até a Ártica com 55, é muito diferente. Entendeu? Nesse assunto, você tem. A maturidade está sempre levando para cima, não é? Mas, agora, o que eu tenho que chamar a atenção aqui é para isso. Mini pro X e Max. Priorização. Mini priorização e Max priorização. Isso é sério. Tem lógica. Fafá, pode falar. Ô, professor, boa tarde. Fafá, fala. Por favor, aqui em culturologia. Eu queria que o senhor aprofundasse a multiculturalia da proexologia e da conscienciologia. A multiculturalia da proexologia. Quais são as áreas que você entra em cultura? Você tem, mais ou menos, umas 30, não entendeu? Fala algumas aí para ela. Falar de ramos, não é? Docência. Fala. Fala as linhas de conhecimento, de cognição. Docência, parte administrativa, comunicação. E, a partir daí, vão tendo os diferentes grupos, não é? Agora, multiculturalia da conscienciologia. Fala aí, chefe. Fala você. Eu quero que vocês participem disso para atender a nossa turma do respeito. Só de ter exercício, por exemplo, com os grupos, né? Consciência terapeuta, parapedagogo. Isso já não é um processo de multiculturalismo. É, eu acho que vejo também a cultura da assistencialidade, a cultura do parapsiquismo, tudo isso daqui dentro. É isso que eu queria, cara. Já falou. A cultura do parapsiquismo, a cultura da assistencialidade, a cultura da cosmoética. Tudo isso é, a gente está em íncito, né? Como eu vejo, para direito. Ou seja, seria então, de certa maneira, todas as áreas aonde se aplica a assistencialidade. E a melhor maneira de você trabalhar com isso. E todas as áreas aonde você desenvolve atares. Que é a mesma turma. Tá, ok. Professor Waldo, justamente sobre isso, como é a ponte, ou até para o Loge mesmo, como é essa ponte entre a carreira profissional e a aplicabilidade da carreira profissional, direcionando até para a ProEx, e as demais características pessoais? Existem várias linhas que a pessoa pode atuar. O que ela vai exercer, qual a profissão, qual a ocupação dela. E ver se aquilo, qual a duna, se está de acordo, se está bem integrada com aquilo que ela acha que é a ProEx dela. Isso aí, por isso que é importante quando a pessoa já vem na Invex, que ela começa a pensar no negócio antes de se formar. Então, por exemplo, para mim, foi importantíssimo eu saber das minhas coisas aos 14 anos. 14 anos eu estava fazendo o curso ginasial. Então, eu estabeleci toda a minha vida, já sabia tudo o que eu queria, como é que era, de que modo que era, para não perder tempo. Entende? Então, com isso, eu ganhei tempo, ganhei espaço mental. Entende? Evitei uma porção de desperdício, desbanjamento das coisas. Seria uma convergência direto das linhas que você considera mais importantes, o que você acha que estão direcionadas para a ProEx? A pessoa que examinou o que é que eu consegui fazer o acervo, fazer um ajuntamento de colecionador, de livro, disse daquilo, só ter fato saber. Falei assim, eu não entendo. Como é que você fez essas coisas todas na vida e conseguiu fazer isso? Então, eu virei para ele e falei assim, tem um segredo mesmo. Aí, eu falei assim, o quê? Comecei cedo. Esse foi o maior segredo meu, senão eu não teria chegado nesse modo algum, não daria. Agora, a hora que eu comecei a me escrever, e sou epistológrafo, com cinco anos, eu comecei bem cedo, para aquela época, o povo demorava demais. Outra coisa que, na hora que eu comecei a fazer a minha biblioteca, aos nove anos, isso também foi a mão na roda, abriu tudo. Agora, tudo acondicionado. Acondicionado. Presta atenção. Tudo acondicionado. Escrever e biblioteca. O processo da escrita e o problema da leitura. Está entendendo? Tem a pesquisa, as coisas. A pesquisa exige tanto a escrita quanto a escrita. Isso que o senhor mencionou agora, seria a lei do maior esforço, que o senhor coloca aqui no verbete? A lei do maior esforço, ela tem muitas doenças. E a convergência desses fatores todos? Essa aí é uma, mas não é bem assim, não. A lei do maior esforço depende do que a pessoa está fazendo e como é que ela pode acionar os pauzinhos para arranjar mais eficácia. Isso é que é a lei do maior esforço. Então, é um problema de muito mais inteligência. Nós não podemos exigir uma lei do maior esforço para uma pessoa, uma criança. A coisa tem que ir devagar, quase. Está vendo? Aí depende do temperamento, a opção de coisa. Mas agora, se começa na infância, na adolescência, ainda jovem, na fase preparatória, a pessoa já tem uma visão, praticamente o início de cosmovisão daquilo que ela vai fazer, ela tem o caminho aberto. Abriu tudo. Entendeu? Ok. Obrigada. Agora, aqui. Tenho 36 anos e estudo a Conscienciologia, a Projeciologia, desde os 19. Quer dizer, então, que são exatamente 17 anos. Estou na fase executiva de minha ProEx, mas a minha família nuclear e o grupo evolutivo mais próximo desejo agressivamente que eu desista do assunto ProEx, de escrever livro e de que eu viaje para o CAE, dizendo que sou egoísta. Sou separado, tenho uma filha de um ano e nove meses que ajudo muito, inclusive a mãe que odeia a Conscienciologia. Mas não posso abandonar a minha ProEx. Sinto que o melhor é abençoar a todos, ser flexível com o grupo e continuar em frente. Seria isso mesmo, professor? Sim. Uma outra coisa, uma outra coisa que você pode fazer. Fique mais calado, fale menos e faça mais. Às vezes é bom. Não mostra muito o que você está fazendo. O povo, às vezes, não está. Habilitado a entender as suas ações. Enfim, seja mais judeuzinho. Ah, o segredo é a alma do negócio. Às vezes, para fazer aquilo que você vai fazer. No caso aqui, não é isso? A cobertão um pouquinho, fica mais quieta, é melhor. Entra na muda. Como pode haver livre-arbítrio se existem interprisões? A existência de interprisões implica não a existência de liberdade. Salve consciência livre. Estou correto? Sim. Mas você esqueceu uma coisa. Existem os percentuais da interprisão e o percentual do livre-arbítrio. O seu livre-arbítrio, ele domina a sua interprisão ou a sua interprisão ou interprisões dominam o seu livre-arbítrio? O determinismo comanda a sua vida ou a sua autoexpressão é que manda? Aí é um problema que você tem que ver. Mas, então, veja, uma coisa não tem nada que ver, não é discordante nem é também contraditório. As coisas coexistem. O que varia é o percentual. Está claro? Sou casada já há 17 anos, tenho dois filhos pré-adolescentes. Eu conheço um pouco da conscienciologia e me identifico muito. Já meu marido não é uma pessoa que prioriza o conhecimento, o estudo. Muito pelo contrário. Se eu olho o pensamento maior é sobre esporte, futebol, Fórmula 1. Esse é brasileiro, brasileirão. Esse parece até carioca. Como devo agir para que nossos pontos de divergência não atrapalhem nossas vidas? Porque, às vezes, ele toma decisões que, dentro do meu conhecimento, não seria ideal. Porém, não consigo convencê-lo. Olha, vá insistindo e põe energia nele, que os amparadores vão ajudar para ver se ele abre os olhos para o prioritário. Faz esforço. Agora, dê exemplo através daquilo que você faz. Isso também vai abalá-lo, vai fazer ele pensar. Ele vai respeitar você mais. Não é isso? Nessa época de contágio da gripe, a H1N1, quer dizer, temos de usar todos os meios possíveis de profilaxia. Por ser o SCP-2 um curso onde há aglomeração de participantes vindo de várias cidades de diversos estados, em ambiente previamente colocado em temperatura baixa, posso usar máscara no campo energético do curso? Quais otimizações posso fazer nesse caso específico em termos de profilaxia? Eu não sei o que é que o SCP-2 decidiu, mas eu acho que o próprio SCP-2 devia distribuir as máscara. Agora, tem que ter muita máscara, várias, porque são dois campos. Os campos geralmente demoram algumas horas. As máscaras só duram para duas horas. Então, tem que arranjar pelo menos umas cinco coleções de máscara de acordo com o total de alunos. Isso seria o ideal, distribuí-lo para todo mundo. A equipe deles está reunida hoje em qualificação e tal, deve estar discutindo isso também. É lógico. Então, cada aluno devia ter cinco máscaras, no mínimo, guardadas para dar para o aluno. Cinco. Para ele mudar. Para aquilo funcionar bem. Eu acho que esses cursos... É muito sério. Sr. Valdo, no curso agora que a gente está tendo, nesse final de semana aqui no CAEC, já está todo mundo com máscara. Por isso que está todo mundo ali de máscara. Ali, né? É. E lá no auditório do CAEC está todo mundo com máscara. Agora, me conta, o FOS também, essa área toda, está todo mundo sem escola, né? Tá. Hoje você sabe, hoje é um novo mês, né? Dia 1º de julho. Sim. Parece que só a escola começa um nos dias 10 e outro dia 17, não é isso? Isso. Parece que no Rio, em algum lugar, no Rio Grande do Sul também é dia 17. É. É isso? Isso é uma boa. São Paulo também, né? Agora, minhas aulas aqui, elas são ininterruptas, está certo? De modo que vocês têm que aguentar a barra. O que é que eu vou fazer? Não tem outra saída, entendeu? Vocês estão pensando que vocês vão entrar de fériazinhas? Pensem que vai ter uma pandemia para dar férias para vocês. Vocês pensam o quê? São boa vida? Que negócio é esse? Se alguém pensou nisso, pensou errado. Ou a lindade, você não pensou nisso, né? Você é um dos primeiros a chegar aqui. Então, está tudo certo. E eu reconheço isso e louvo. E louvo. Mas, olha, quem é que está agora com o micrófono? Tem mais alguém? Hoje eu estou notando que lá, no anexo, está cheio de gente hoje. Olha lá. É. Olha lá. Olha lá. Tem umas mãozinhas abanhando. Pessoalmente. Aqui lá parece ser o Rafa. Mas não sei se é. Ah, é a Adriana. Ah, a Adriana. É. Pode falar, Adriana. Tá. Boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de um esclarecimento na página 89, parafatologia. Uma ampliação da penúltima palavra. A autossustentabilidade da conexão com a paraprocedência. O caso aí é o seguinte, de acordo com a vida da pessoa, a conexão com a paraprocedência vai ficando mais óbvia. Cada vez mais. Agora, quais são os fatores que ajudam essa obviedade, quer dizer, esse afloramento da realidade da paraprocedência? Uma das coisas mais sérias que tem é o contato com as pessoas que a pessoa vai tendo na execução da proec. Isso aí vai mostrando de onde ela veio, a tendência que tem. A média, por exemplo, do povo com que ela encontra, já nivela por cima a realidade dela da paraprocedência. Então, essa questão, por exemplo, da autossustentabilidade da conexão com a paraprocedência, ela vai se dando a tal maneira, primeiro, do ponto de vista de observar a situação, chegar no conteúdo daquilo. Agora, com o passar do tempo, por exemplo, a pessoa começa a praticar a TNF. Chega num ponto, ela vai levar a TNF dela para um nível de OFEX. Pronto. Aí, ela defasa, ela emenda uma coisa com a outra. Entendeu? A paraprocedência já invadiu a vida dela. A OFEX é a invasão da paraprocedência, da vida física, da consciência inúcida OFEX. Está claro isso aí? Está. Eu estava pensando a respeito disso, justamente, pós do curso, em que fala da questão da especialidade, que é um outro item para a gente linkar para a procedência, né? Agora, eu queria dar uma de mão para você nessa questão desse curso. Olha, nesse curso que vocês são mais de 20 alunos, quais são aqueles que têm a mesma especialidade que você? E anota essa pessoa, anota essas pessoas, para ver. Você, ô Cristiano, já viu os grupos que têm lá dentro, os 20? Tem que mapear isso tudo. E outra coisa, não adianta, porque sempre, no dia de hoje, quer dizer, em 2009, sempre vai ter uma definição categórica mais inteligente para aquilo que a pessoa está fazendo. O ano que vem pode ser que muda, daqui a 5 anos pode ser que muda, daqui a 10 anos pode ser que muda. Mas hoje, sempre tem uma coisa. Você entendeu isso? Entendeu? Entendi. Daí, no caso, por exemplo, a gente encontra uma pessoa que tem as afinidades que nós temos também. Você anota o nome, fala, ó, fulana tem isso. Coloca no seu caderninho, que isso aí pode ser que vai ter relação com você. Às vezes, aí no curso, tem gente de fora? Tem, Adriane tem de fora. É preciso ter contato e anotar. Olha o telefone, vê como é que é, para ver como é que é o andamento, o que aquela pessoa está fazendo. Então, por exemplo, daqui a 2 anos, vocês podem checar e falar assim, quem é que está na frente de quem? Entende? Para ver como é que é. Então, a pessoa que está na frente vai ajudar quem ficou atrás. O que é que faltou? Como é que foi? E outra coisa, os recursos que ela usou, às vezes, podem ajudar a pessoa a aplicar também na vida dela. As técnicas, né? As técnicas, os processos, processamentos, recursos. É muito importante. Vale a pena a gente, então, com essa pessoa, não perder o contato até, né? Para a gente ter uma noção, até para ferir, né? Sabe lá, se você não está encontrando, possivelmente, com a pessoa que estava sentada na próxima, para a cadeira com você? Vou olhar bem. Next, next chair. Não é next door. É a next chair. Está certo? Agora, a ideia, professor Waldo, é que a gente está no terceiro modo. Aí, no mês que vem, a gente vai ter o último. E aí, cada aluno vai apresentar a sua definição, enfim, todas as suas ponderações e a definição. Agora, com 20, já vão encontrar. Vai ter, vai ter. Entendeu? Vai. Já vai ficar assim com os homens, ó. Vai começar a juntar os interesses. Isso é muito importante, essa junção de interesses. Então, você vai fazer, na verdade, nesse curso, os grupos de trabalho. Sim. No ano que vem, já vão ter grupos de trabalho, você pode colocar. Teve gente que já definiu a especialidade entre o segundo e esse módulo e já entrou na incidência. Dá bastante atenção para aqueles que ficaram isolados. Tem só um que está estudando Júpiter. Então, dê mais valor para ele, etc. Está certo? Então, isso é importante. Aquele que ficou muito isolado. Para ele, não vira autista. Você quer falar alguma coisa? Sim. Paulo, aqui na página 90, tem a questão dos... Na efeitologia, os efeitos motivadores dos completismos... Os completismos diários. Você poderia falar mais sobre isso? Você já tocou nesse assunto, mas... O caso todo é o seguinte, cada dia você tem que colocar uma pedra na construção. Você está fazendo aquela pirâmide egípcia, está certo? Todo dia você leva um pedrão para lá. Então, hoje em dia tem um nome para isso. Eu mato um leão por dia. Não é assim que eles falam? É um negócio totalmente anti-ecológico. Mas é o que eles usam atualmente. Então, você pode falar, não, eu prendo um leão por dia lá na minha invernada. Os leões. Está isso? Sim. O melhor seria falar domestico um leão por dia, que fica mais ameno. Não, o problema é colocar na invernada, naquele negócio dele lá, especial, o leão. Então, veja, cada dia você leva uma pedra para a sua construção. O problema todo é esse. Isso é que nós não podemos esquecer nunca. Então, o ideal é a pessoa conseguir segmentar, até certo ponto, as tarefas da ProEx dela numa unidade do dia e avaliar. E existe as unidades pedras das negras. Isso não pode ser esquecido. A hora que você pega uma coisa que defasa, abriu tudo. Era aquilo que estava esperando. Às vezes, essa coisa é uma pessoa. Veio a pessoa e encaminhou tudo. Outra hora é um auxílio inesperado que você não esperava. Então, isso tudo é a pédula negra. O problema da ProEx. Eu, por exemplo, às vezes, eu tinha isso quando eu descobria um livro que eu estou procurando há muito tempo, que me dava uma indicação de outra série de outros livros. Aí eu ia atrás de uma biblioteca. Às vezes, eu estava no Brasil quando descobri uma coisa dessa, já marcavam a viagem para o exterior só para ir. Aquilo mudava, defasava tudo. Era um viés diferente. Então, existe o viés composto e o viés simples. Você está entendendo? Na hora que você entra numa vertente dessa, que ela é composta, abrangente, ampla, aquilo acabou. É igualzinho àquela peça do puzzle, que na hora que você coloca, não. Através dessa agora eu posso pegar aquelas outras todas ali que se parecem. Você está entendendo? Então, isso é a pédula negra da construção. Entende? Então, na verdade, uma ProEx, ela não tem só aquele tijolo da inauguração, que é a chamada pedra fundamental. Não. Tem várias pedras fundamentais. Se a construção tem vários andares, cada andar tem uma pedra fundamental. A vida é assim, porque o problema nosso é mais complexo que construir um edifício. Uma ProEx é mais complexa do que a gente. A construção do edifício é uma coisa mais simples. Agora, construir uma ProEx é muito mais complexa. Então, observa as pedras fundamentais. Você entendeu o que quer dizer com isso? A pedra fundamental, às vezes, é justamente ela que é a pédula negra. É aquilo que é fora de sério, que você não pode esquecer, que tem que valorizar, tem que saber receber e saber aplicar. Na hora. Agora, na vida da gente, às vezes, é uma pessoa que traz isso. É uma ideia nova, é um livro, tem uma série de condições que a pessoa tem que levar em consideração. Isso tem que ver. Mas se sempre existe. Agora aqui, pergunte. As pessoas multifacetadas podem tender a realizar razoavelmente, se sentir bem, em várias áreas da interassistência e logia, além de ter recebido muito durante sua vida. docência, concessiológico, tenebs, voluntariado, esporádico e firme, leitura sobre várias áreas, incluindo obras da parapercepsologia e parafenomenologia, começar a escrever suas gestões, profissão, inclusive como empresário. Então, agora ele pergunta, como levar de jeito tudo isso, identificar e especificar seu mega-foco, além do guarda-chuva para psiquismo, intelectualidade e comunicabilidade? A primeira coisa é a seguinte, tem que ver, primeiro, a época, a sua idade e a sua disponibilidade de tempo, de recurso econômico e financeiro e de recursos intelectuais para desenvolver a PROEC. Então, isso tudo você tem que ver aqui o que é que faz. Eu, por exemplo, comecei a ver essas coisas todos aos 14 anos e fui colocando, não, isso aqui eu só vou mexer quando eu tiver tantos anos, esse outro quando eu tiver tantos anos, isso aqui quando eu sair daqui e fizer isso, isso aqui depende disso. Então, eu tinha um quadro que uma coisa dependia da outra, todo aquele quadro sinótico da minha vida com o tempo. Agora, muita coisa daquilo foi, eu fui aumentando com o tempo, tudo se ampliou, é que a vida fica mais complexa com o passar do tempo. Mas essa complexidade é mais fácil quando ela amontoa, quando ela se acumula, porque você já tem mais jogo de cintura para solucionar os problemas. No início, você ainda está muito jejum, está muito engatinhando, às vezes não tem. Então, o problema todo sério aí é o seguinte, no dia de hoje, desses seis itens que você falou aqui, olha qual que é o primeiro, qual que é o segundo, qual que é o terceiro e por aí vai. Minha dúvida está na ordem dos elementos, tanto da femininologia e masculinologia. Percebi que não estão em ordem alfabética. Tem algum padrão específico para ordená-los? Não, eu não quero fazer isso porque eu deixo para a pessoa pensar, do jeito que chamou sua atenção. Eu acho isso importante. Agora, nós temos que lembrar o seguinte, tem coisa que a mulher faz que o homem não faz. Uma delas, por exemplo, é dar à luz. Outra coisa, tem coisa que o homem faz que a mulher geralmente não faz. Por exemplo, construir uma pirâmica, aquilo tudo lá foi feito, a maioria, por homem, não foi mulher que fez. Ela não tem músculo. Então, cada um faz o que ele pode. Então, é por isso que tem essas diferenças. Homem e mulher, querendo ou não, por mais que as mulheres queiram parecer com o homem, é bobagem delas. Não é a mesma coisa e nunca será. Ginossomo é a coisa, angossomo é outro e vive la difference. Quando se faz assistência, muitas vezes se assimilam as energias do assistido e isso traz mal-estar. As conscientes mais evoluídas, os evoluciórios, os serenões, fazem isso e incentivam esse mal-estar. Como isso se dá? Meu chapa, você nunca viu falar, ou minha chapa, você ainda não viu falar ainda do que a gente fala sobre desperticidade? É, ela está perguntando aí, desperticidade. Vai examinar o que é desassediado permanente, total. Agora, a primeira coisa séria é aprofundar. Enver assimilação, desassimilação, arco voltaico, esterilização de energia, examinar o olho pensando que você está. Por aí você chega no reto. O senhor poderia citar um completista da proextarística consciência cêntrica que tenha dessomado e sido recebido com louvor na dimensão extrafísica? Tem um que eu falo muito nele. Sérgio Muscoff. É só ver isso. Qualquer coisa você vai conversar com a Janete ou com os filhos. O Tony, o Tony Muscoff, fala com ele. Olha aí no instituto, na internet, etc., que tem o nome dele. Fala com o Tony, que o Tony vai mostrar quem é que foi o papai. O senhor já viu ou pesquisou a respeito do Second Life, programa de informática onde o usuário tem um avatar dentro do mundo virtual cibernético? Achei muito interessante ver várias semelhantes entre as coisas que acontecem lá no Second Life e os seus relatos do livro, Diário de Experiência, Fora do Corpo. Gostaria que o senhor comentasse a respeito. Quando esse negócio apareceu, Second Life, eu falei com eles para comprar um terreno lá e colocar as coisas da consciência cirurgia. Não sei se alguém fez isso. Eles iam fazer. Mas é que parece que isso não pegou bem, não. Isso não pegou, não é? Mas depois eu não sei se deu certo. Eu não segui isso. Eu não segui porque isso aí está dentro da minha mordura. Não é o meu conteúdo básico. Então, eu só falei com os outros. Falei que eles, olha, compra lá um terreno e coloca lá o endereço para a gente ver o que quer, só para mostrar que existe. E coloque, ainda falei ainda, para colocar um gás neon, explicando, conscienciologia, 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 lá no lugar. Está mostrando. Ele falou assim, não, nós podemos colocar lá no Rio, aquela área lá, a cópia, não, a cópia lá da Barra da Tijuca, que é a sua. Pode falar. Professor Waldo, a fatologia, a terceira linha de baixo para cima, tem a desdramatização das crises de crescimento. Sim. Bom, nós da Conscius, o que é o nosso trabalho, ele está diretamente relacionado com a promoção das crises de crescimento. Então, eu queria que o senhor passasse algumas orientações para essa desdramatização. A desdramatização é o seguinte, todo mundo acha que entrou em crise que a situação é precária. Tem uma pessoa que chegou chorando para mim, esses dias, falando para mim, Waldo, nós estamos em uma crise econômica, agora entrou uma pandemia, depois vem o frio, essa gripe está dando mais na América Latina. O senhor, para por aí, que isso tudo é besteira. Você não está gripada, não tem nada, sai dessa, esquece isso. Fica firme e cuida da sua vida, desdramatiza. Não leva a esse processo. E você começar a pensar assim, os assediadores daqui a pouco vêm, colocam a canca em cima de você e a coisa vai ficar mais preta numa noite sem lua e terrível e cheia de truvões. E outra coisa, não tem nem raio para iluminar, só truvão, numa noite escura. Então, o problema todo é esse, minimize os processos das crises de crescimento. Crise de crescimento toma isso como se fosse uma benção, é uma ajuda. Isso veio para melhorar. Você está entendendo como é que é? Então, veja, tem outra expressão mais séria nisso. Eu digo há muito tempo, há meio século, que é o seguinte, quando a vida da pessoa está muito boa, então a vida dela não presta. Uma vida boa é aquela que tem crise de crescimento, que está impelindo, compelindo, está empurrando a pessoa para a evolução. Agora, uma que não tem nada para fazer, isso é horrível, não funciona. Ela está perdendo tempo, é o dou de farinete. Então, pensa bem, desdramatiza começando e explicando isso. Toda crise de crescimento veio para o melhor, não é para o pior. Uma vida sem crise de crescimento é perda de oportunidade, de energia, de companhia, de evolução. Está mais ou menos claro? Faz sentido? Sim, porque no momento em que a pessoa começa a trabalhar com o conceiograma, inevitavelmente ela acaba com a identificação de necessidades de reciclagens maiores. E é nesses momentos aí, ela está gerando uma própria crise de crescimento. Então, esse que é o contexto. É, pela voz é que eu estou conhecendo, porque daqui não dá para ler as coisas todas. Mas é isso mesmo, vamos por aí, você está entendendo? Então, minimiza as crises. Entende? E vamos louvar a crise de crescimento. Tem pessoa que estava com a vida tão boa, chegou para mim e falou assim, não, mas minha vida é toda boa. Falei assim, que tal você criar uma crise de crescimento? Isso assim com você não está bom. Que tal você consertar isso? Pronto, a pessoa já saiu dali com alguma coisa para fazer. Se o negócio, a pessoa pensa que está no eterno, nas férias, ela está errada. Está tudo errado. Isso não é o correto. Uma coisa, eu estou vendo que a nossa amiga Gisele está aí. Ô, Gisele, você está me ouvindo? Gi, está vindo sim. Aqui. Escuta, eu quero conversar com você. Quando acabar aqui a tertúria, você pode aparecer lá fora, ao sol? Posso? Pode, então está. Eu quero pedir uma coisa para você. Ok. Eu já não estou encontrando mais com essa turma, que só leva as coisas lá. Eu já não sei mais nada, Bectar. Preciso saber. Mas, olha, o que mais? O que é que tem? Tem mais alguma coisa? Nós ainda temos alguns minutos. O restinho aqui, a última gota, não é isso? Para destilar. Vocês, então, estão doutores na priorização da ProEx. O Lorde, dessa vez, não pode reclamar, porque hoje foi tudo dedicado à PEC. Vocês já notaram? Pode falar, Valdo. Pode falar. Tudo bem? Tem coisas na ProEx, na priorização, que devem ser feitas de modo mais imediato. E coisas que demoram muito tempo. Você sabe o que tem que fazer, mas, por exemplo, no seu caso, demorou duas gerações para você começar a fazer. Como que... Quais são os critérios para a gente utilizar para saber discernir o que deve ser feito de modo mais imediato e o que devem ter que esperar mesmo para fazer? A primeira coisa é ver o que é que exige mais esforço e mais tempo e aquilo que pode ser feito de imediato. Agora, nunca a pessoa deve olhar só aquilo que é o mais fácil de fazer. Ela tem que ver. Essa é a melhor orientação. A melhor orientação é essa. Ela tem que ver aquilo que é o mais funcional, observando o atacadismo da paisagem inteira. Então, tem que olhar todo o conteúdo para ver aquilo que é o mais... Que você tem que pôr o dedo da ferida imediato. Então, ali você vai ver o emergencial, o pronto-socorro. Aquilo que tem que ser feito de imediato. E o resto que vai prolongando. Mas isso, geralmente, nem sempre é o mais fácil. Pode ser o mais difícil. Então, a pessoa não pode. O erro que às vezes comete é isso. Não, eu vou fazer as coisas mais fáceis. Isso não resolve muito. Porque, às vezes, a pessoa fazendo a mais fácil, ela fica na periferia. Ela não ataca o conteúdo, o centro, o cerne do trabalho que ela precisa desenvolver. Com isso, ela vai acabar atrasando o serviço. Você entendeu, não é? Olha a qualidade da situação em primeiro lugar. Não veja se é mais difícil ou se é mais fácil. Só os fatos é que orientam as pesquisas. Lembre-se desse princípio. Se você seguir, o erro vai ser menor. Faz sentido para você? Então, vamos nessa. Você queria falar alguma coisa? Não? Está só esperando. Porque ainda tem ainda dois minutos pelo meu cálculo. O reorganização social, primeira linha da fatologia. A auto-reorganização, ela tem que vir pouco a pouco, através do nosso exemplo da reeducaciologia. Então, essa reeducaciologia, nós vamos colocar na nossa vida as prioridades evolutivas e dar um exemplo disso. Através disso, nós vamos entrar na reeducação. Então, por exemplo, isso está baseado nessa questão da mudança, de colocar a escola na frente do hospital, na terra. Então, isso também diz respeito ao processo da holofilosofia, da marcas da eternidade. É o problema da cosmoética, da incorruptibilidade. Então, é o caso nosso, da nossa ficha evolutiva, começar a transparecer na vida diária humana que nós temos. Então, vê, você fazer a sua ficha evolutiva pessoal, a FEP, começar a transparecer o saldo positivo dela no dia a dia. Se a gente consegue levar isso aí, começar a mostrar essa realidade, é o máximo que nós podemos fazer na vida humana. Isso é o ideal. Agora, uma pessoa que consegue, ou que faz muito esforço nesse sentido, ela tem mais assistência estetiva. Essa assistência, você sabe, vai dar o crescendo e o sinergismo. Ela vai ser potencializada, vai potencializar, vamos dizer assim, o desenvolvimento da pessoa. Tudo que ela está fazendo vai melhorar. Entende? Então, vai abrir, não só o caminho, vão abrir todas as frentes simultaneamente para ela. Aí o livre-arbítrio predomina. Pensa nisso. Tem uma série de consequências positivas através disso. Está claro? Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 12 votos online, 15 perguntas respondidas online, 20 perguntas presenciais e 26 assinaturas no livro de presença. Hoje vamos ter três recados. Eu vou passar dois recados da CINVEX e depois um convite da Unicim para o colegiado de intercooperação. A eleição do verbete para amanhã. Acrescentamento. A gênero. Atividade homogênea. Conflituosidade. Incompatibilidade intersomática. Lateropensene. Linha de montagem. Manifestação parapsíquica. Patopensene. Qualidade da intenção. Recobramento. Teste conscienciológico. Transmissão gratificante. Trinômio evolutivo. Cícero, você pode falar daí. Boa tarde a todos. Eu gostaria de passar um recado, principalmente para as pessoas de São Paulo e fazer o convite, então, para participar do curso Biografologia. O curso Biografologia, ele é um curso que vai trabalhar bastante com o processo de pesquisa e tem uma relação muito forte com o exemplarismo. Ou seja, o quanto que a gente pode aprender através do hétero exemplo. Então, esse curso, ele vai propiciar a pessoa trabalhar com metodologias relacionadas ao paradigma consciencial no estudo de biografias. O curso, ele tem uma série de dinâmicas e muitas atividades que facilitam, então, a didática do curso como um todo e o aprendizado aí por parte de todos os participantes. O curso, ele é feito em dois módulos e o primeiro módulo vai ser nos dias 29 e 30 de agosto. O segundo módulo é realizado em outubro, 17 e 18 de outubro. Então, para quem tiver interesse, pode ter mais informações, maiores informações, através do telefone de São Paulo 011-2677-0399 ou então também pelo site da Apex. Então, o convite a todos. As Invexis informam que o curso Casuística Invexológica, previsto para acontecer no dia de hoje, às 19 horas, no discernimento, foi adiado em virtude das medidas da prevenção da gripe. A nova data do evento vai ser divulgada em breve, amplamente, para as próprias Invexis. Também queremos reiterar o convite para o colegiado de intercooperação, que vai ser amanhã, dia 2 de agosto, no discernimento, às 15 horas, para tratar da filosofia do discernimento, entre outros temas. O perfeito vencedor para amanhã é qualidade da intenção com 8 votos. Obrigada e boa tarde a todos.